Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Entrei aqui em uma conta secundária, certo? A conta é em bolinho, velho. Conta do bolinho aí, certo? Para poder gravar um vídeo bem legal aqui para vocês. Pois eu estou aqui para construir a primeira arma, galera. E eu lembrei aí que precisa fazer uma missão para você estar liberando o craft das armas. Para você poder comprar elas, tá? E também tem a dica bug, né? Para você poder estar evoluindo aí o especialista em armas de fogo. Beleza, galera? Ó, tá vendo? Quando a gente coloca aqui em obter o material, por exemplo, da Bison, level 130 atualmente, né, galera? Ó, eu não consigo estar comprando nenhum desses projetos aqui por conta disso, tá? Você vai precisar fazer essa missão. E depois você vai precisar estar evoluindo a habilidade especialista em armas de fogo. Que ela vai se encontrar aqui em home, né? Ó, galera, não liga muito porque tem muita coisa para evoluindo nessa conta aqui, tá? É uma conta secundária aí que eu só utilizo para estar testando algumas coisas aí, beleza? Então, ó, e justamente gravar os vídeos aí importantes que eu creio este aqui agora, tá? Já considere deixar o seu likezão da hora para fortalecer, beleza? Que ajuda demais aí no desenvolvimento do canal. Primeira coisa, saiu a base, né? Você vai vir aqui, tá vendo missões, galera? Vai clicar aqui nesta parte, aqui nesse caderninho, tá? Aí você vai procurar por este tutorial especialista em armas de fogo, tá? Aí você vai colocar aqui em rastrear a missão, tá? Beleza, ó? Ó lá, uma nova com esta missão. Ah, é porque eu já tinha ido lá na missão, tá, galera? Mas não tem problema não, vamos lá. Esse ele vai levar a gente para lá, tá? Eu já tinha clicado, aí na hora que eu ia começar a fazer a missão eu falei, velho, eu vou gravar isso daqui, tá? Então primeiro ele vai te levar lá para a cidade subterrânea lá e você vai conversar lá com o carinha e ele vai te mandar vir aqui, tá? Beleza? Então é isso daí, ó, vamos lá fazer essa missãozinha aí. É porque eu já tinha ido lá, tá? Mas é, basicamente você vai lá conversar com ele e ele vai mandar você vir para cá, que é o que a gente está vindo fazer agora, beleza, galera? Olha aí que coisa boa. É, tá. Aí. Beleza? Tanto faz. Faz. Só vai selecionando aí, tá? Beleza? Para cumprir o tutorial. E agora, beleza, vamos pegar aí um... Opa! Tá? Vamos lá. Pegar aí, ó. Viu? Eita, pega, doiteira! Tá, tá bom. Ele te ganha uma arma aí, porque ela fica no nosso inventário depois. Vou adicionar aí, tá? Agora ele está pedindo... Ó, munição. Então aqui, ó, a caixa de munição. Para você não gastar a sua munição, né, galera? Agora, agora eu não sei... A caixa, ela não tem... Ela não teve... Caraca, ela não teve... Ah, não, a gente ganha uma caixa de munição e pronto. Entendi, entendi. Porque tem algumas caixas de munições aí, galera. Que ela fica com aquele símbolo vermelho, né? Que depois ela some. Não, é que a gente ganhou. Ela está no... Está no tiro automático, tá? Ó. Eu não preciso ficar apertando o mouse, tá, galera? Mas eu não gosto de estar utilizando isso aqui, não, tá? Eu estou utilizando aqui porque... É uma conta... Secundária. Eu não faço... Eu não faço muitas... As missões. No PVP eu não gosto muito, não. Beleza? Vamos lá para a próxima, tá? Antes que alguém pergunte... Agora, pode perguntar, não tem problema não, né? Os controles, armas de fogo... Que é... Moto... Disparo automático... Aqui, ó. Disparo automático. Ainda. Ainda ia ter opção ali. Para desativar a mesma coisa, tá? Então aqui ele vai começar a andar mais lento agora. Vamos lá cumprir essa... Essa pequena etapa aqui nesse desafio. É bem difícil. Não, não. Vamos lá. Estamos chegando aí, garoto. Vamos lá. Corre, corre. Muito bom. Pronto. Chegamos até o final aqui. Tá? E agora vai pedir, ó. Saiu daqui, acho que a gente já consegue correr. Não vou correr não? Caraca, vai ficar lá... Acho que vai ficar na verdade até aqui, ó. Ah, agora correu. Vamos lá, então. Pegar outra arma. Seleciona o tipo de arma. Omitir. Beleza? Volta. Seleciona o tipo de arma. Aqui, ó. Selecionar aqui. De novo. De novo. Opa! Levou a gente pro porão? O que aconteceu? É... Fuzil. Agora tá... Não gostei de aparecer. Não, é porque a gente clica por ali, né? Abrindo a mochila. Vamos adicionar agora a... A sua supluzil, né? De carregar a munição de novo. Ok. Tá bom, então. Aí, garoto. Você viu por que eu não gosto de tá... Utilizando o modo automático? Porque você... Atira... Não dá pra você ter o controle, né? Do tiro, digamos. Ele fica automático, né? Beleza? Então, aí. Equipamento. Tá? Agora temos aqui essa parte. E olha aí. A mira, né? Vamos adicionar a mira de quatro aumentos aí na arma. Tá, galera? Aí, ó. Que legal, tá? Beleza? Agora tira isso daí. Olha aí. Certo. A gente nem utilizou a mina, né? Olha lá. É, tá nóis. Profissional do tiro, galera. Olha só. Essa skin aí, galera. É... Que veio em evento, tá? Beleza. Pra você ver. Se quiser julgar aí. Se você gosta de skins e tudo mais. Aí, ó. Tá vendo lá. Tem que ela ver o gratuito aí. Pode ver que eu tenho ela na conta secundária, né? É, gratuito. Tem que fazer os eventos. As missões aí, ó. Tá, agora tá pedindo pra gente sair daqui. Vai pra sair daqui, ó. Abandonado. Ah, não. Aqui vai ser... Peraí, pra lá. Deixa eu ver. É por aqui, não. É por aqui, ó. Certo? Agora vamos ter que falar com o... Bonitinho ali o... Manso. Sai daqui primeiro, tá? Ele vai... Eu acho que é aqui dentro mesmo, tá? Hum, peraí. Deixa eu acionar aqui a missão de novo. Falar com o Kane. Selecionaram a missão porque ela não vai dar o alvo, né? Pra gente. Acabou ainda não. Rastrearam a missão. Ó lá. Já levou a gente lá pra dentro. Tá vendo? Tá acontecendo. Aí, ó. Só que a gente já apareceu aqui. É porque ele não... Não dá a setinha pra gente. Era pra gente ter entrado aqui. Apertar daquela função ainda de novo, né? Tá? Vou colocar uma ideia aí. Dá pra avançar esse... E ou não, né? Tá ba... Tá ba... Dá pra omitir, sim. Não tava dando. Pronto. Perfeito. Se tivesse pelo menos uma musiquinha, uma fala... Sei lá. É porque eu não baixei. Pra mim não aparece a... Ó. Rol desbloqueado. Tá? Então conseguimos aí. Vamos ver. Então, cadarado. Ó. Então desbloqueou. Especialista em armas de fogo. Tá? Olha aí. Agora aqui, ó. Pode comprar um plano da Vector. Level 50. Tá vendo? Agora você vai precisar estar evoluindo, ó. Pra poder estar... Ó lá, ó. A PP Bison, ó. Beleza? Você vai ter que evoluir isso daqui. É... Não vai ser assim, não. Não faço assim, não. Tá? Vamos lá? Que eu vou facilitar um pouquinho aí, sim. Vamos lá. Deixa eu sair daqui, ó. Oxe, caçadores mandando recrutamento ali no chat. Primeira vez que eu vejo isso. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu nem falo nos vídeos mais que a camp tá recrutando. Porque a galera pede pra aceitar. O pessoal recusa, mano. Ah, é camp caçadores mesmo. Deixa eu ver. Recruta. Lembra? Ah, não. Oxe. E é o líder mesmo que tá mandando. Ah, eu desisti de mandar. Eu tô aqui na... No camp, tá, galera? Se eu for secundário, eu não tô na camp, não. Exatamente por conta disso. Eu tô na Alexandria, cara. Nessa conta aqui. Eu ia até entrar lá pra ajudar, mas aí você... Eu falo. Ah, se você quiser entrar aí, galera, na camp brasileira, né? Mas... É... Toda vez que a galera pede pra entrar, eu falo pra aceitar lá. Eles não aceitam, mano. Então... É por isso que eu nem divulgo mais a camp, né, galera? Beleza? Mas se alguém quiser entrar aí, ó. Tá? Vamos lá. Vamos colocar isso daqui, ó. Agora vamos concluir aí a missão. Vamos voltar pra... Pra base, né, ó. Deixa eu colocar aqui. Ainda vamos pra vivenda normal. Parece que tava precisando aí. Eu tinha adicionado essas... Eu tenho duas contas. Eu só fico fazendo diária... É... Quando eu vou fazer alguma missão que pede, por exemplo... Três pessoas, né? Vai eu, a casquinha, adiciono mais uma conta aí. Porque às vezes... É difícil achar outro player pra fazer uma coisinha assim. E já pronto, rápido. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora, galera? Ó... A construção de armas... É... A gente vai... Pra você evoluir aqui, ó. Pera aí, deixa eu voltar aqui, ó. Pra você evoluir, você tem que tá craftando armas, né? Tá craftando armas aí pra aumentar o nível. Só que o arco e flecha, galera... Eu não sei se é um bug, beleza? Pode ser um bug também, tá? Quando você... O... 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 O arco e flecha... Olha aí, ó. Então ele te dá pontos aí já pra... Pra... O especialista em arma de fogos, tá? Então vamos fazer aí. Vamos ver se dá pra fazer. Ó, já subiu, tá vendo? Olha aí, galera. Por isso que eu deixei pra fazer... Isso... Esse vídeo aqui. Essa missão. Gravando o vídeo. Porque tem... Já um vídeo no canal eu fazendo isso daqui, tá? Porém, ele já é um vídeo muito antigo. Acho que já tem mais de um ano já até, né? Caraca. Aí o pessoal, ele vai pesquisar... Ele acaba não encontrando, né? Quando tem um vídeo mais recente, assim... O próprio YouTube... Ele já indica, né? Pra pessoas que estão iniciando aí uma conta nova no jogo, né? É mais pra quem tá iniciando mesmo, né? Galera. A conta que ele já é bastante antiga, mas eu não faço muitas questões aí. Vou tá trazendo vídeos aí pra vocês aí evoluindo. Vocês viram que eu tenho muita coisa aqui pra evoluir, tá? Aí eu quero... Ó... Domínio de armas de fogo foi... É... Tem um limite diário, tá? Então todo dia, galera, você faz aí... Acho que são 10 armas, né? Que faz, ó... Evolumes para o level 5, tá? Então você já consegue aí, ó. Tá vendo? É pouquinho. Um dia só. Tá? Você precisa tá chegando aí... Mano, muito alto, né? Beleza? Então, olha aí, galera. É... Eu tenho essas coisas aqui pra poder estar gravando. Até esse do tutorial pra desbloquear aqui a missão... Eu vou ver se eu faço. Tá, ó... Ó o Gênesis. Nossa! Tem tanta coisa aqui pra eu poder estar gravando. Eu já gravei, mas... Seria interessante eu trazer o conteúdo de novo. Porque... Eu acho que eu tenho um monte de... Ó, nem liberou o negocinho ali. Eu tenho um monte de... Daqueles ícones ali amarelo. Tá? Eu nem tô usando. Nossa, essa conta aqui. Caramba. Se eu for parar pra evoluir ela aqui... Tanto de coisa que eu já tenho... Acho que fica até mais forte do que um monte de gente que já joga aí bastante tempo, hein, mano? Será? Por ó... Beleza, galera? Deixa eu... Ó, só o baú. Como é que tá aqui, ó. Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, hein? Espero que você tenha curtido aí, tá, mano? Deixa o seu likezão pra fortalecer o tanto de caixa, ó. Essas ampuletas... É... Seringa, né? Aí, ó. Coisinha. Mais tempo. Então, olha. Nossa, se eu tivesse aqui, não. Olha isso, cara. Esse aqui chega a dar um brilho nos olhos. Nossa, olha isso, cara. Se eu tivesse pra vender, passar por outra conta, sei lá, cara. Olha. Cara, é muita... Beleza. Se eu tivesse isso daqui disponível... Nossa, olha a roupa aí, ó. Nossa, cara. Olha aí. Nossa, velho. Tá, pega, meu Deus. Se eu tivesse... Olha. Olha. Caraca, essas caixas, galera. Bom, eu vou fazer um vídeozera abrindo essas caixas e evoluindo o personagem pra gente ver quanto que ele fica evoluindo. Isso aqui, ó. É o que eu nem faço o evento, hein? Essa conta aqui. Isso aqui é só ganhar no normal aí, no... 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 Na premiação diária, tá? Beleza, galera? Obrigadão aí pela presença aí no vídeo aí. Espero que você tenha gostado aí, tá? Beleza? É... Teu grupo aí pra você poder tá entrando também aí, se caso você quiser... Tá trocando ideia por mais sobreviventes aí. Beleza? Tamo junto. Um grande abraço. E... Fui. Olha a casa como é que tá, né? Eu... Beleza, tamo junto. A casa era uma bagunça mesmo assim. É isso. Valeu.